Ai, a terceira célula tronca. Eu tava um pouco desconcentrado, né, nas outras runs, mas agora é porque era teste. Agora a gente vai, certeza, conseguir a terceira. Certeza vai ser essa aqui, a verdadeira run. E... tem que pegar aquela build, né, aquela build clássica. Vamos lá. Tamo com duas, vamos pra terceira. Mas imagina a quarta, bicho. Imagina a quarta aí. Imagina comigo aí a quarta. Pensa comigo. Ih, tem um arco de gelo ali, ó. Ixi, vou pegar. Tô nem vendo, não. Vou pegar esse escudo e vou guardar pra quando eu pegar o... E aí E aí O que é isso? Esse bicho do raiozinho é chato, hein? Bons tempos de arco, né? O que é isso? O que é isso? E aí E aí é o que eu não posso dar de mar E aí 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 Deixa eu ir reciclando aqui Fome Biscuto do dinheiro É bom É muito bom Não quero não Eu não aguento mais bater nessa porta Esplanada Paradinha pra reciclar Rapaz, imagina o cara fazer essa run do terceiro pelos esgotos, né? Que é muito recorde Já é difícil, normal Imagina com três células lá Eu não aguento mais Vixe, Cabernet é bom, hein? Instinto Explorador Acabou, tem coisa aqui, mas é só a chave Vamos embora Consegui manter meu HP cheio Vamos embora Muito difícil Nossa, imagina o próximo, brother Caramba, mano Não sei não, viu? Isso aqui é loucura Vixe, matei os 30 sem levar dano, aí sim Eu pensava que eu tinha levado um dano Eu vou é vender Vixe, isso aqui tá boa, viu? Quatro mais, ó Vou vender, eu rio, vou vender Vamos botar isso aqui que eu quero ficar um pouco mais riquinho Vamos ver aqui E vamos de desapego, mano Pra começar Esse desapego é bom, cara Ele é muito melhor do que aquele de salvar a vida Será que tem melhor? Deve ter altos itens que a gente não pegou ainda, né? Não sei nem como é que pega Talvez na DLC também Deve ter um bocado de itens Eu acho que eu vou já enfrentar o gigante, cara Tô afim Me disseram que ele libera uma célula-tronco Eu acho que É por isso que o pessoal fala que ele muda o final Porque Talvez ele seja tipo uma DLC Talvez ele seja tipo uma DLC que Que faça ter o final verdadeiro Vamos dizer assim, né? Dá um TPzinho pra cá Dá um TPzinho pra cá Esse arcozinho aqui ele é bom, cara Pra ficar safe, viu? Nossa, mano É ridículo isso aqui Ha Ai Uma rosinha aqui Vou pegar essa bicha, hein Vou pegar aqui só pra frescar O rei Já vi o rei mil vezes Molotov 2 Quero não Tchau Temos mais dinheirinhos ali pra nós Bom demais Por aqui o cara ainda tem um dinheirinho, né? Bom demais, viu? Ó Tinha coisa aqui Cara, pode nem crossar o olho nesse jogo, cara Que o cara cai Porta de 3 Relâmpago 4 Bom, hein? Bom, muito bom Vou pegar pra usar com escudo Mala-me Deus Não, velho Pelo amor de Deus, mano Não queria ter comprado, não Era pra liberar a parada, velho Nossa, que burro Nossa, que macio, brother Eu gastei meu dinheiro Mas tudo bem Granadeiro Elite Sendo protegido ainda Aí é putaria Tom Granadeiro aí pra X Revela os inimigos invisíveis Menos 5% de dano recebido Um pulo extra Vamos vender Fiquei liso mesmo Não, velho Não, velho Só por cima Vergo Não, velho Não, velho Verso A C Zhang Ih, putaria Tareia doida, viu Foi, foi né, o que era mesmo que tinha ali? Ah, era só umas células. Beleza, é tipo um bônus isso aqui. Nossa, eu quase levei Eu quase levei de novo, mano. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora que esses bichos aqui são pior que os monstros. Até me mataram da outra vez Matei 60 bichos sem levar dano. Nice Profundezas da prisão. Beleza Mas ainda tem um canto aqui, ó. Deve ser uma lojinha Ah, meu Deus Eu levei dano, mas foi dano desses bichos velhos aí Ah, não sei esse aqui Deixa eu ver o que aqui é Sempre tem alguma coisa aqui Goldzinho é bom Oh Vamos lá. Cara... Eu levei um dano aqui, cara, só por causa dessa parede. Ela foi perfeita. Ai! Fugou até a animação. Vamos aqui a de uma. Portinho de uma. Normalmente a de uma é loja, né? É. Quatro mais, hein? Bom... Curti, viu? Então é muito melhor. Peguei, ó. Na boa. Agora a gente só precisa do franguinho, né? Uh, mancha, olha aqui. Mais cinco mil conto. E quatro mais também. Nossa, muito bom. O frango não é da coruja, né, cara? Que é isso. Respeita a coruja, né, mano? Ai, quase levei. Quase morri, quase matei. Aí. Instinto do Explorador. Bom demais. Corujinha. Quatro, ó. Dois conto. Vou comprar, velho. Tô nem vendo, não. Os tiros passam do primeiro alvo. 60% de dano e um alvo sangramento. Não, vou pegar isso aqui. Bruginha Master. Tem um bichinho aqui, ó. Será que tá... Igual aquele lá bugado, ó. Tem uma fase que tinha esse mesmo bicho aqui. No buraco aqui, nada a ver. Tem dois negócios aqui. A rosa, né? Vamos pra cá. É que eu já posso passar, na verdade. Corrente dois. Será que vale a pena, cara? Aumenta a velocidade de movimento por 5 segundos após matar o inimigo. E o meu tá dando os... Ataques bloqueados. O meu é um, né? Vou trocar aqui só pra... Mudar um pouquinho. Opa. Quase que eu ia... Vendendo a rosa, ó. Essa coruja é putaça, viu, velho? Beleza, vamos embora, acabou. Com muita calma, porque pode ter espinhos. Tem um dinheirinho aqui que eu vou pegar? Deixa eu ver se tem outro aqui. Olha só, duas fases, a primeira e a segunda sem levar dano, é bom demais. É assim que finaliza, meus amigos. Oito minutos não dá, 60 dá. Ó, 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 um monte de item que não vai servir de nada. Bom, vamos vender aqui, né? Por que não vem uma coruja 5, né, cara? Negócio assim, bem top. 83 células, tá bom. Aí, reserva de ouro 5 que eu tinha pegado, né? E tem esse, desbloqueei uma loja especial. Na cela dos prisioneiros. Será que eu pego, hein, mano? Isso aqui? Vamos primeiro ter reserva, nossa, reserva de ouro é 400, velho. Que isso? Nem, vou, vou, vou liberar isso aqui. Aí depois eu libero essa reserva de ouro aí. O 5. Tu. Dá umas melhoradazinhas aqui, ó. O Tu aqui, o Tu aqui vai ser esse daqui, ó. Serenidade. Esse é bom. Não temos HP, mas não tem problema que a gente não precisa, né? Por enquanto, né? Caraca, mas eles não dão nenhum HPzinho, velho. Nenhum bictinzinho. Eu acho que eles dão, cara. Eu tava, eu não lembro se eu, teve uma run aí que eu cheguei bem longe e eu morri de besta, não foi? Foi tipo assim, dó dói mesmo que eu morri. Toma. Tô precisando também da, da, da parada de... O raio mesmo, né? Do chicote pra poder matar os boss. Toma. Ai. Mas eu levei uma porrada. Pegar corujinha foi simbora. Mas dessa coruja aqui Se você levar uma porrada, você chora, né, mano Você não pode levar porrada aqui, não Coruja aqui é do speedrun Nossa, velho, que isso Cara tão bruto, hein, mano Sapatinhos aqui, espartanos 450 contas, muito demais Tem nada aqui não, né Tem que ver esse negócio, se tem alguma coisa aqui, saca Sempre tem, mano Pô, levei muito dano, velho Vacilei, ó Perfeito Eu meio usaltei Tenho que melhorar minha estratégia quando eu for enfrentar esses caras De cima pra baixo Mais devagar A coruja faz o serviço, né, cara Tanto paciência Xibu Tem coisa aqui embaixo Tem coisa aqui embaixo Porra Dei dano de novo, cara Vou usar uma poção, cara Então vou morrer Facilei Tinha um cara aqui Matei Xiii Monte negra já Nice Não, mas tem coisa lá em cima ainda, mano E muita coisa Pra poder pegar Vamos lá Pode ser até que eu pegue um HPzinho Pra fechar esses HP aí Mentiu Não Foi muita mentira Vocês viram isso aí, né Não, 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 não Ele atirou a parada E passou E pegou em mim Assim, eu matei o cara Eu desviei Só que a flecha dele cai no final Foi bem no ângulo, tá ligado Vamos assim, mano Não, velho Sabia que eu ia morrer, velho Nossa, eu sou muito burro Eu sou muito ruim, mano Eu sou muito ruim, mano Cara, eu não acredito que eu morri Pra esse bicho, velho Esse bicho era o único Que podia me matar Porque ele ataca Por cima, saca E pega em mim, cara Como assim? Não, 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 não Não, velho Não, não, não Tá começando a ficar difícil, mano É bom, cara Eu gosto Tá ficando difícil, mano Ah, não, velho Não acredito Agora eu vou fazer esse pijun Vou fazer esse pijun É o jeito É o jeito, cara Acabou tudo Acabou tudo Vou começar com a coruja Mas aqui tem uma pena Tem uma pena com esse negócio aqui Eu não sei nem o que é Vou pegar esse Tem um escudo de gelo Tem um conto Ganhei um conto aqui Nossa, arma aqui é horrível, velho Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, já começou assim Graças a Deus Nossa, o bicho da uma porrada, né, velho Tinha bicho não Vai, fijun Sobe Não, não, não Ai, ai, morri Vou morrer Essa arma horrível Essa arma é Tudo o dinheiro, quer não Fala, meu Deus Ai Eu não tenho HP, velho Nossa Peninha extra Tem nenhuma corujinha não Pra ficar safe Ai, complicado Ai, morri Mentira É muita mentira, mano Mentira total, velho Nossa, mano Cara, pra conseguir Essa terceira célula Vai ser muito bom, velho Ai, meu Deus O que eu tô fazendo comigo mesmo? Nossa, mano Será o limite? Será que a gente vai Alcançar o limite da minha Paciência, mano Jogando games? O limite do desafio Vou vender até isso aqui Pra ganhar um conto Não valeu a pena pegar aquele negócio Só por causa da estrelinha, não Vou pegar é pelos itens mesmo Esse negócio da estrelinha Não muda nada, não Pegar aqui que tem um high, é a pena E nunca vai pro canto que eu quero Dois-hãs Traum Ah, eu não sei o que é bom. Ai, eu não vou. Posso levar dano cara, tem que lembrar disso Pensava que tinha alguma coisa aqui Vamo lá Um arpão que não vai servir de nada Nossa, você junta esses dois aqui e dá um poder supremo Impressionante Vixe Ah, esse aqui é a escumida mesmo Aquele arco Esse aqui eu tinha visto já É tipo a história do gigante O gigante tava lá com o rei O rei mandou pro saco Deixei uma grana aqui Foi tão rápido que eu nem peguei Não É isso meu filho Tô nervoso Ixi, cabernet bom demais Era bom ter pegado ele no lugar desse segundo né Ele tá de boa E aí E aí Genial, viu galera Esse ataque aqui foi Tem noções notáveis E aí 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 Eu fico com vontade de ir pra outras fases, saca? Só que Eu sei que vai ser muito mais fácil se eu for por onde eu tô indo Eu sei que vai ser muito mais fácil se eu for por onde eu tô indo Peninha 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 4 Eu acho que aqui não vale muito a pena comprar não, mas Coruja 3 mais Hum 3 mil Não vale a pena não, vai Gastar muita grana aqui Vou comprar nas outras que fica mais forte, saca? Acabou Tem um negócio aqui embaixo, não vou pegar não Só isso Vamos embora Ai meu Deus As vezes eu penso em gravar só a parte pra vocês verem mesmo que eu tô, né? A run Eu vou conseguir, mas Eu acho que é bacana ter gravado todo o progresso Deu o sofrimento que eu passei, né? Desapego Não tem HP Tá bom demais Desplanada dos condenados Condenado É Com mais grana você fica mais Um pouco mais forte, né? É só o roubo dessa arma Eita, eu tô embaixo O ruim é que o controle dela é um pouco estranho, saca? Você não consegue saber quando você vai em cima ou embaixo É isso lá É isso lá Não sorda nos bombinhas, vou tomar uma bombinha pra quê? Ai Pula meu filho, pula! Aí Pula meu filho, pula! 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 Arco de gelo, esse arco de gelo é tão bom, mas só que para os boss é tão ruim, dá pena, só ele pensar. Calma, vamos com calma. Não tem mais nada aqui, queria um HP cara, me rola um queijinho caberninho aí, ela é foda velho. Que bonita. Corujinha, quatro, dois mil, barato, vou comprar. Corujinha, corvo quatro mais, não vou deixar para comprar, aí eu vou juntar dinheiro para comprar mais na frente. Se não tem nada, vamos descer aqui. Corujinha, 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 corujinha. Menos mal. Será que esse bicho aqui é bom, hein? Escuta, cobiça dois. Tá, 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 vou pegar esse aqui. Na verdade, ele reflete mais, mas dá mais dano, então, deixa aqui ó. Tá demorando para aparecer essas armadilhas. Tá demorando para aparecer as armadilhas, né? Que milagre é esse? Opa. Bota as raiabousas, vixi, irado. Carada nova aí. Ai meu Deus, sai. Vamos ver. Vamos ter calma nessa hora. Pula aqui primeiro, depois pula aqui, depois pula aqui. E o raio ainda pega em várias, né? Tipo em dano em área, velho. É bizarro, tá ligado? Bizarro. É bizarro, ué. Ah meu Deus, de novo. Ahn... Só gold. Só gold. Ahn... Opa, seis células Estas extras, tá de boa Consegui mais 60 bichinhos Ai meu deus, sai Deixa eu desconectar aqui o bicho Ah não mano Isso foi muito burro Merda cara Muito foda velho Opa O instinto do explorador O que eu encontrei aqui Uma loja né Nice Loja não, é só mais alguma coisa aqui do rei Bandeira do rei Ai tem um item aqui É um amuleto, um amuleto que reduz o dano de Projeto de 75%, muito bom Muito bom E da mais um rostinho, ótimo Não Não, não Não quero loja não Chega de loja Não aguento mais Eu acho que tem muita loja assim porque antes o cara não pode Dar esse né Esse negocinho, tem uma parada aqui ó Vou matar porque eu sou um cara que matou Eu perdoa É só dois moceguinhos E vamos pra cá E vamos pra cá Show E tem um queijinho lá em cima Nem vi Bom demais É É, não foi com HP cheio mas Tá safe né Tem nada aqui Foi tudo? Só não peguei as 3 rosa mas não precisa não Vamos simbora Vamos para a frente Cara não acredito que eu morri naquela hora mano Foi foda né Opa Já vi Eu tinha pego Mulher de topazio Menos 5% de dano Derruba uma bomba é bom Quando você leva dano, solta uma bomba é toxic Mas o meu objetivo aqui não é mais levar dano então Não Porrete V mais mais Irado Irado Vou pegar É pele Absorve 86% de dano Incender os inimigos Vou pegar essa parada aqui, tô nem vendo não Esse negócio de incendiar é bom Porque as vezes vem uns itens que fala assim Que dá mais 75% de dano 175% de dano também Ou 100 Inimigos incendiados Ah, botas arraia blusa O último golpe O último golpe causa dano em todos os inimigos ao seu redor E empurra para trás 90 de dano adicional se o jogador for Se for jogado contra a parede É tipo, deve ser bem aquela bota espartana Depois eu vou testar esse bicho Pra cá primeiro Construário de especialista Olha, espelho do caçador Melhoria permanente Desbloqueia o espelho próximo do escriba E pode ser útil em suas caçadas Vixi, que viagem Espelho do caçador Chicote 1 ainda, cara Não quero, olha só Qualidade S VS Ah, velho Caraca, aí sim Aqueles que tem L é porque é bem fortão, né? Poxa, aí sim, viu Op Essas asas, velho, aqui A coruja 4 é bom, é bom Nossa, agora o escudão tá animal, viu Agora eu acho que vou precisar usar um HP nessas muralhas aqui Cara, daquela vez a gente tinha achado ponte negra, né? A gente morreu Haha, que eu sou muito mané, ó Como é que eu morri, cara? Foda Não sei nem como foi que eu morri É porque o cara... É um vacilo, você morre aqui, né? Eu fico achando que eu vou encontrar um queijinho, mano Ai, foi esse cara aqui, não foi... Nossa, velho, esse cara aqui Sem noção Tô tentando pular faz meia hora aqui, mano Ai, é isso Tem um pirismo, ó Ai, é isso Ai, é isso, infeliz Ai, é isso, infeliz He-he, hein Tem que ter cuidado aqui Toma Se eu defender os golpes desse cara, tá bom Tem que ter cuidado Agora, se eu não defender, já era Tem um... Só um... Eita Ah, é isso Calma Nossa, velho Nossa, mano Eu levei Eu caí, tá ligado? Eu caí e fiquei Um vacilo, brother Mesma coisa de novo, velho Nossa, mano Nossa, que composição horrível, velho Ai do céu, cara Que composição terrível Eu caí duas vezes e ele fica, tipo Leva uma quietinha, né ligado? Triste Talvez essa fase aqui não seja muito boa não Pra essa composição Aí não, né, velho Aí não, mano Aí é vacilo, cara Que vacilo, mano Cadê o TP? Aqui Nossa, que raiva que eu fiquei agora Que raiva não, mas que indignado Tem que ter cuidado aqui no raio, mano Deixa eu cair, tá ligado? Tá bom Um Elite ali Tu acha que eu vou Sem meu coisinha? Quase levei Quase levei Quase Quase, quase, quase Um pulo extra Derrubo uma bomba Quero não Tá safe Ó, uma rosinha aqui Eu não sei chegar nela Mas tem Ela tá bem aqui, cara, né? Onde será que sobe nessa bicha, hein? Aqui deve ser com certeza ali do outro lado Sei lá Tipo, por cima aqui Alguma coisa assim Uma parada muito torta, tá ligado? Não Não Ó, tem um negócio aqui, ó Ó Coruja ficou dentro, ó Estaria Ah, mas tem Ah, usei a chave, né? Caraca E sim Chave da flor da lua Usei a chave do jardineiro, cara Essa mesma rosa Irado Entendi Então isso quer dizer que tem mais de uma, né? Alguém me disse que essa chave aqui abre Aquela parada do pico alto Tô com a chave do pico alto Muito bem Muito bom, muito bom Nossa, eu queria muito um Queixinho agora Vai todo preparadão Aí você chega aqui Tem uma loja Raio 5 mais É este aqui mesmo Que eu quero Porque o meu tá Olha só É o dobro de dano, mano Pelo amor de Deus Estou feliz aqui Eu tenho medo Tenho medo, muito medo, muito medo, muito medo Tenho medo da escuridão É só ficar aqui Os caras matando os bichos Vai lá A guiazinha Mata este cara aí Bom demais Já foi tudo aqui Já Era só isso Não tinha nenhum Nem um queijinho Poxa, nem um queijinho Troll Esse cara aqui Devia estar no canto Agora melhorou muito Porque o raio Tá mais forte Dá pra dar um dano Tira Tira, macho Eu tava virado pro outro lado É sério Que pode, véi Record, viu? Ainda bem que tem o desapego Mano Vocês viram o que aconteceu, mano Eu caí, véi Não, véi É sério mesmo Não tem como, véi Tem muito Não, sério mesmo Tem que bolar uma nova estratégia aqui Porque esse poder Ele é bom e ele é bizarro, véi Eu caí E aí o bicho fica Tontão, mano Que putaria Seria esse negócio Esse tontão aí, véi Não Tontão dá não, véi Tontão foi cruel Yes Nossa, só bem porcaria agora Nossa, foi demais, viu? Foi demais, mano Foi demais Foi demais Foi demais Foi demais E aí Vamos lá. 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 O que é daí? A runa aqui, ó. Quer dizer que é runa desafio. Pode brincar dele, ó. Ah, mano. Vamos lá, né? Mais um cargaminho do poder. Meu Deus, mano. Tem que levar uma poção mesmo? Fala-me Deus. Meu jeito, né? Eu nem levo o dano, quer apostar? Ai, levei. Eu usei a poção. Ai. Uou. Opa. Esse aqui. Vixe. Vixe. Putaria essa aqui, brother. Vixe. Tô sabendo dessa aqui não, viu? Que parada é essa? Vixe. Eu vou pegar isso aqui tudo aqui, brother. É doido, é? Eu vou pegar tudo, mano. Tô nem vendo. Vixe. Cinquenta? Como assim, mano? Ah. Até pode abrir a mão de sua aí. Tô nem vendo, não. Vixe. Que putaria é essa aqui? Mapa. Você foi iniciado no segredo dos arquitetos, ó. Quê? Que loucura, mano. Toma. Granada do caçador. Fala-me Nossa Senhora. Que que é isso? Usi isso num monstro pra quê? Entendi. Foi nada, velho. Que putaria foi essa aqui, brother? É bom que a esplanada tá pra cá, né? Mas... Eu acho que não matei os monstros aqui não, velho. Eita, pô. Vou morrer, certeza. Tem o que fazer. Aqui não tem nem o que fazer. Fala-me Cristo. Fala-me Cristo. Eita, pô. Ele matando lá, né? Vixe, já morri. É isso aí. Ele aberto o César. Ah, era pra me ter... Ah, não. Eu acilei demais, mano. Era pra me ter... Se eu cheguei perto do monstro eu morri, mano? Acho que foi na hora que ele atacou, né? Eu devia ter... Vou acabar essas paradas aí que eu peguei, velho. Caraca, viagem, brother. Entendi, não. Será que esse aí foi o negócio que eu botei, hein? Nossa, foi muita viagem, viu? Ah, entendi, bicho. Agora que eu entendi. Nossa, muito burro. Ele falou... Abre o negócio para... Na cela dos prisioneiros para os melhores compradores. Era isso que ele tava falando, velho. Essa é a cela dos prisioneiros. Essa parte aqui. Ah, tá, mano. Agora eu entendi. Oxa, mano. Vixe, esse daqui já veio os dois, ó. Vou pegar esse aqui. Irado, ó. Arco de gelo. Entendi, cara. Que loucura, né, bicho? O cara tem que ter grana, viu? Vai ali. Vai ali. Mas é 50, bicho... Impossível, mano. A maldição não capta aquela ali mesmo Caraca, 50 mano, não é lógico disso Ai, 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 ai Esse cara aqui eu não consigo matar, velho A maldição Queijinho Esgotos tóxicos Aqui mais uma parada muito louca Só sem copo, não tem que ver Nossa Os bichinhos são chatos, cara Esses caras aqui, que acertam de nós O Corujinha bendita Pula, velho Pula, velho Pula, pula Pula Ah, que raiva O O O O O O Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, ai. Choque, choque. Nossa, eu ia quebrando tudo. O mapa e a roupa de novo. Depois eu pego essa parada aqui. Depois eu pego. Quando eu for me matar, eu pego. O baúzinho aqui, ó. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Pode acabar comprando esse bicho aqui quando você tiver grana mesmo. Vamos embora, vamos embora. Não aguento mais ir pra esplanada, mano. Esplanada, mano. Esplanada era uma loja que tinha aqui. Não aguento mais. Opa, matei 30, ó. Nem vi. Oh, o Corujinha... Não, o Corujinha 4++, mano. Ai, isso. GG. O Corujinha 4++, GG. Aí o voo e morro. Vou voando. Ainda bota ela aqui pra ficar, ó. Yes. Animal. Caraca, vocês viram que tinha uma parada aqui que era dar dano em inimigos eletrocutados? Deixa eu ir sim, viu? Meu Deus. Gastei minha grana inteira. O que que eu fiz isso, mano? Muito burro. Ai, achei que eu tenho que ter um desapego aqui. Esse arco não tá dando não, mano. Cadê não apareceu uma arma pra mim? Um raio, né? Pelo menos. Ou então pelo menos o arco de gelo, porque esse daqui é meio ruim. Ou aquele arco rápido também é um pouco melhor. Vou deixar começando a esplanar. Ah, comecei no desapego já, mano. Comecei no desapego, mano. Que feixe, velho. Queijinho, queijinho. Queijinho é bom. Queijinho é bom. Olha lá, viu? O negócio desses arco é essa meia vição velha. Ok. Eita. Vamos. Vamos. Focínios. Oh! Tô sem desapego hein, tem que ter cuidado. Não tenho grã, não tô muito liseira. Podia ter aqui um HPzinho né. Cara, eu lembrei agora que naquela fase, depois do boss, tem uns... Tem uns HPzinho né cara, se você comprar, é bom viu. Dá pro cara comprar nice. Não tá a grana, mas é 20 mil pontos. Acho que eu nunca juntei esse grana todo, só uma vez. Tava com o escudo lá do... muito doido lá. Fala meu Deus. Esses arcos são muito... o cara... ó... tá com umas flechadinhas, a munição acaba. Porque fica preso no carro, nada a ver. Oh, tinha pegado a rosa né bicho. Massa viu. Vamos pegar de novo. Vamos pegar de novo. A rosa, a rosa branca. Ah, mano. Não, não, não Burro Tá curando, é contigo Meu Deus Concentração, mano Valzinho maldito Não quero Uma penca de prisioneiros amontoados aqui. Alguns deles estão aqui há bastante tempo. Um deles está segurando alguma coisa. É só um item. O cara estava segurando um cortador de pernões quando ele morreu. Bem... E a terceira rola. Ah não, mano. Ah não, 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 não. Não, peraí, peraí, peraí. Vou fazer aqui uma coisa. Se eu morrer eu vou ficar indignado. Ai, deu certo. Fala, meu Deus. Nossa, era a coruja aqui suja. Apenas mal, né, velho? Ai, meu Deus. Isso, corujinha do campeio. Isso, corujinha do campeio. O cara não dropa um queijo, mano. É que pode. Isso, corujinha do campeão. Isso, corujinha do campeão. Ah, né, velho? E oi. Awww... Ai... Trás chuva mano, sério? Certo. Não é uma elite não, é que tinha um item. Deixa a corujinha fazer o trabalho dela aí. Essa corujinha é God. Eita! Vou pegar. Eu acho que... Não sei se eu pego, mano. Atordou a vítima. É bom, não é, velho? Não sei, cara. Vou pegar, mano. Ai, meu Deus, mano. Cara, acho que vou usar uma porção. Estou muito tensa aqui. Era para não ter pegado esse aqui não, mas esse aqui é muito ruim. Pelo amor de Deus, me vende aí um HP aí, mano. Pelo amor de Deus. E acabou. Nice. Graças a Deus. Não. Não aceito, não aceito. Não aceito, eu não aceito. Vocês dizem que eu não aceito? Quer não aceitar? Nossa, velho. Sai de mim. Eu acho que eu tô perdendo a confiança na minha própria habilidade, mano. Tô acreditando, cara. Eu não tô conseguindo nem passar da parada, velho.